Fim de ano na Globo, no Show da Virada, vamos comemorar a chegada de 2005 com super espetáculo. Participação de Sandy e Júnior, Daniela Mercury, Daniel, Vanessa Camargo, Skank, Martinho da Vila, Bruno e Marrone, Charlie Brown Júnior, Jorge Aragão, Barão Vermelho, Guilherme Santiago, Cidade Negra, Grupo Revelação, Titãs, Jota Quest, Izete Sangalo, Zezé de Camargo e Luciano, Leonardo e Zeca Pagodinho. Nesta sexta, depois de Senhora do Destino, Show da Virada.